Bom dia, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui mais um dia aqui em look, tomando um tererê, estejam servidos. Vamos vlogar um pouquinho aqui, como tá sendo isso. Olha só, ainda estamos fritando aqui. E aqui, mandioca frita, arroz. Como é que tá a comida? Tá boa? Tá boa, sempre tá, né? Sempre tá, você nunca erra. Tá com cara bonita. Tá com cara bonita. E aí, o que você achou desses dias aqui? Fala pra gente. Ah, eu gostei da casa, porque tranquila, né? Qual lugar da casa que você gostou mais? A cama, eu acho. É, a cama é muito boa, velho. Nossa. A cama, né? E a gente passa mais tempo no quarto, né? Aqui, cozinhando. Ele gosta muito de cozinhar aqui. A cama, um tererêzinho? É bom que tem, tipo, o básico, mas é o que a gente precisa entrar. Exatamente. Tem essa placa aí, que é muito boa. Cozinha rápido. Exatamente. Então, foi um mês bem divertido. Foi um mês bem legal. Deu pra curtir bem as férias aqui. Gostei bastante. Voltaria muitas vezes. Não, e bom também que conhecimos pessoas. Ficimos amigos aqui. Encontrei um deles todo mundo. Com um patriota, um amigo peruano, que também trabalha como chef. Verdade, verdade. É que as pessoas são bem comunicativas. É bem fácil conversar com as pessoas, interagir. É bem legal. Essa parte foi das melhores. Eu senti saudade dessa mesona. Gostava dela. O nosso quarto hoje tá meio bagunçado. É bagunçado. Vai ficar muito mais bagunçado depois que a gente for fazer a... Não, tá não. Bagunçado. Tá arrumadinho. Hoje é que ele vai bagunçar quando a gente começar a ir fazer a armada, né? Para zarpar de nuca, para viajar, né? Porque a gente gosta de mudar. Embora a gente tenha passado aqui um tempo na cidade da música, né? Luke. Não aprendemos nada de música porque a gente não procurou. Mas tem gente que ensina, certo? Aqui tem professores. Então, se você quiser aprender arpa, aprender guitarra, tem gente que ensina aí, né? Você, claro, vai pagar pelas aulas e tudo, mas tem professores aqui para você quiser aprender arpa, né? Música